a linha tudo bem gente olha só mostrar pra vocês hoje essa filhinha hoje tá bom nesse sábado tá bom sábado de sol maravilhoso tô aqui na rua da sombrinha aqui atrás da sombrinha acompanha o vídeo tá bom não conhece a gente aqui é a rua da sombrinha beleza famosa rua da sombrinha tá faltando aqui uma sombrinha aqui em cima gente sempre ela tava completa galerinha tava muito legal essa rua mas mesmo assim galera muito charmosa a galera curtindo ali as fotos bacanas fotos saem incrível gente aqui não conhece venha conhecer a rua da sombrinha beleza é muito top gente aqui nessa rua tem várias galerias várias galerias top gente olha que legal é muito legal que a galeria aqui ó sensacional a lojinha aqui ó tem vários bolo aqui bolo de rolo bebida cachaça é muito legal só na rua aqui na rua da sombrinha gente isso que é o hotel baia branco sim que eu gosto de me ver aqui eu gosto de me ver aqui no espelho aqui ó legal é bem espelhado e bacana aqui na rua da sombrinha nessa mesma rua gente tem o peixe na telha né restaurante aqui muito antigo aqui desde 1991 aqui ó o famoso peixe na telha fica na rua da sombrinha beleza aqui tá pousadinha aqui a pousada bacana aqui pousada canto da sereia só contato para vocês aqui aqui os contatos delas aqui ó bem no centro de porto de galinhas bem no coração de porto de galinha beleza aqui do lado também ó tá pousada a pousada beira-mar né a pousada bem bacana aqui ó os contatos aqui o instagram dele aqui instagram beira-mar pousada aqui tá o whatsapp também deles é aqui ó a pousada aqui olha aí a pousada aí gente beleza gente vou fazer esse vídeo sem corte tá bom acompanha isso se não for inscrito se inscreve no canal tá bom tem vídeo toda semana para vocês e aqui já tem essas lojinhas muito legal gente aqui é um bar aqui a noite é top gente que é o porto deck aqui esse barzinho aqui a noite bomba hein muita gente gente gosta esse barzinho muito show ele tem as galerias muito top aqui gente ó a galeria bem bacana aqui ó as lojas de roupa que tá repassando aqui essa loja o que tem fazer tatuagem aqui ó o show em o que bacana vou lá mostrar pra vocês sem corte vamos lá vocês aqui eu sou na rua da sombrinha ainda certo a galeria que não falta galera outra galeria aqui ó porto tropical aqui sensacional que se matar um restaurante pescador galerinha olha aqui em cima e a subida aqui ó o restaurante aqui tá aqui ó petisco casquinha de siri tá 14,90 né caldinho de feijão 12,90 caldinho de fruto do mar 14,90 camarão de óleo 500 gramas inteiro com casca 59,90 beleza show de bola aqui ó escondidinho de macaxeira cara incrível muito bom gente aqui ó restaurante pescador em porto de galinhas mais mais lojinha bacana aqui gente ó mais outra galerinha aqui ó aqui gente essa galeria aqui fica o caldinho do nenê aqui ó aqui em cima restaurante caldinho do nenê sensacional hein e essa parte aqui gente é o point aqui de porto de galinhas muito legal aqui é muito bacana gente aqui tá o restaurante de macaxeira aqui muito legal só lembrando galerinha ó aqui a vila porto de galinha é uma vila muito segura tá vários policial aqui ó dentro da segurança da galera isso é muito bacana gente muito legal aqui tá o restaurante itaoca né muitos já conhecem aí famoso itaoca aqui ó restaurante aqui em porto beleza e na esquina aí do itaoca com a laça palmeira tá o tá o avatar gente tem aquela foto legal aqui no avatar vou lá mostrar pra vocês sempre que mostro pra vocês mostrar de novo pra vocês aqui tá bom galera tira foto ali ó tem essa sombrinha aqui ó bem bacana charmosinho sensacional olha aí gente ó ó avatar vamos avatar galera tira foto e aqui galerinha e ali gente fica a casa de shrek ali ó muito legal fica ali pode entrar fio pode entrar valeu vou entrar mostrar pra vocês aqui vou pedir permissão mas sempre pode entrar gente que é permitido é lugar restrito mas pode entrar sim olha aí gente ó tá a sua criança aí seu filho tá vamos tirar aquela foto aqui com shrek a fiona e o jumentinho gato gente ali bem legal fica aqui no itaoca não fica na gave na verdade itaoca fica aqui do lado restaurante itaoca as portas da gave olha aí gente hoje eu meti shrek aqui ó beleza vem aqui conhecer vem conhecer aqui o shrek e o avatar ali na frente olha aí gente o avatar aqui ó gigante hein gigantesco saindo aqui do da gave resort aqui do avatar mostrando umas coisas pra vocês aqui tá bom o que eu encontrei eu vou mostrando pra vocês algumas coisas bacanas aqui pode ficar já né por dentro quando vim a porto de galinha já sabe onde que fica o restaurante as lojinhas é legal aqui tá o caldinho do cláudio né muito legal o restaurante tá fechado ainda tá cedinho ainda muito bacana aqui tá uma padaria aqui ó pastelaria e restaurante também bem legal aqui ó show de bola essa pastelaria gente e nessa rua aqui galerinha tem um restaurante muito bom hein gente precinho bacana né comida gostosa essa aqui é a famosa rua dos correios essa via aqui gente é a única via que que passa carro galerinha essa via que passa carro é a única aqui de porto de galinha que passa carro nessa rua tem um restaurante muito legal né muito top precinho legalzinho beleza na rua dos correios aqui aqui sabendo que reformou né reformaram aqui o restaurante vou lá mostrar pra vocês tá bom só lembrando tá mudou o endereço aqui fica mesmo na rua também aqui o restaurante que ficava aqui gente ele agora está aqui galera ó toca das galinhas aqui ó em porto beleza fica aqui embaixo agora galera fica aqui embaixo no solo beleza quando vem a porta de galinha aqui ó se chama toca das galinhas aqui em porto fica do lado dos correios aqui gente ó não tem erro beleza lembrando aqui na rua dos correios também tem um restaurante muito bom ali gente vou lá mostrar pra vocês o cardápio tá muito legal aqui ó fica na mesma rua aqui ó no restaurante aqui toca das galinhas o rei das esfirras aqui ó muito legal aqui gente ó muito bacana tá aqui ó rei das esfirras né aqui os contatos ali ó whatsapp whatsapp o instagram dele também gente instagram rei das esfirras tá bom em cima muito legal vou mostrar aqui o cardápio pra vocês o que tem de hoje tá bom tá aqui ó bife no cebolado tá R$19,90 aqui ó peixe frito R$19,90 você falou que essa parmergiana dá pra duas pessoas duas pessoas comer é pra uma mas ela é muito recebida certo é mesmo olha que bacana gente olha que ambiente gostoso aqui em porto aqui ó gente muito legal olha isso show de bola aqui aqui ó rei das esfirras aqui em porto beleza tá aqui gente ó filé de frango aqui R$19,90 aqui ó o almejiano tá R$25,90 a moça falou que dá pra duas pessoas duas pessoas comer gente ambiente muito gostoso aqui tem foto aí tem? vai lá mostrar uma foto de vocês aqui ó olha aí gente olha o tamanho disso aqui show de bola hein então é isso galera quando eu vim a Porto de Galinha eu venho aqui conhecer conhecer aqui o rei das esfirras aqui em porto beleza show de bola aqui ó mostrar aqui a fachada pra vocês aqui beleza a fachada aqui ó muito top beleza vem aqui no rei das esfirras você viu lá galera bem bacana né gente rei das esfirras lá quando eu vim a Porto de Galinhas fala no rei das esfirras tá bom fala que veio pelo canal TubeVlog muito bom sensacional essa rua aqui é bacana gente é comida barata galera comida muito cara não os pessoal fala muito que Porto de Galinha é tudo caro nada que nada tem comida barata tem posada diária barata entendeu? muito legal aqui aqui tá o café da vila aqui na esquina aqui ó café da vila aqui tá comesticano tá comesticano fica aqui ó gente ó R$17,90 aqui camarão alho e óleo sensacional gente aqui tá posada Borges aqui cima posada gente bem legal aqui ó mostrar o WhatsApp tem isso aqui pra vocês gostou da Borges temos vaga gente olha só o WhatsApp aqui tem isso aqui ó posada bem bacana aqui gente aqui bem no coração de Porto de Galinha bem no centrão teve uma escrita que falou do camarão em box gente olha aí ó tá fechado agora galera mas à noite eles abrem aqui ó camarão em box aqui incrível, incrível churrascaria beleza quem gosta de churrascaria aqui ó churrascaria gaúcho aqui meio no centro de Porto de Galinhas muito legal gente as lojinhas aqui legal gente olha que bacana olha essas bolsas aqui ó sensacional aqui é muito legal gente é uma vilinha bem completa gente muito legal vale muito a pena ser visitada aqui nessa galeria aqui ó na Vila Galeria fica a lotérica a galerinha a lotérica foi lá dentro ali ó muita gente não conhece né a gente não sabe mas é bem legal olha aqui ó olha o bolo de rolo aqui gente 18 reais aqui ó esse aqui tá 15 18 aqui ó negócio de bolo de rolo hum delícia hein muito bom muito bom mesmo me responde uma coisa gente se você já vier em Porto de Galinha vocês conhecem essa vilinha muita gente galera vem da Porto de Galinha fica no resort fica preso lá no resort gente vem conhecer aqui a vilinha vem conhecer esse lugarzinho bacana gente muito legal várias opções de restaurante pousada cabe hotel muito legal aqui gente muita gente não conhece muita gente fica preso no resort fica dentro do resort lá sem sair pra lugar nenhum tá vem conhecer aqui a vila a noite é bem incrível também gente a noite aqui é maravilhoso aqui tá a galeria do calçadão show de bola olha que bacana aqui tem um mercadinho aqui ó bem na vilinha aqui dentro bem na vilinha tem um mercadinho aqui ó mercadinho calçadão aqui sensacional teve um escrito que falou aqui na Shop 10 não tem nada de 10 aqui galera tem algumas coisas que é 10 entendeu mas a maioria é mais de 10 reais entendeu Shop 10 só porque é o nome da loja uma fachada com o Shop 10 mas tem bastante coisa que é mais de 10 reais entendeu algumas coisas que é 10 reais gente mas a loja é muito legal gente a loja é muito bacana eu venho aqui em Porto de Galinha venho conhecer essa loja gente é muito legal várias opções aqui de moda praia chapéu boné escanga gente é muita coisa muita coisa mesmo venho conhecer a Shop 10 aqui em Porto beleza e aqui na frente galerinha ó aqui fica onde fica onde compra passeio de bug gente aquele passeio bacana de bug você não sabe onde que fica aqui galerinha o que é na frente aqui ó aqui ó passeio de bug você compra aqui de ponta a ponta aqui fica os táxis táxi comum aqui de Porto de Galinhas eles ficam aqui do lado do shopping beleza e os bug também galera aqui tem uma fileira de bug gente ó fica tudo aqui ó faz aquele passeio de ponta a ponta conheci as praias aqui de Porto incrível incrível aqui dá um outro portal aqui né aqui tá a rua Bujupirá né a rua dos caixinhas eletrônico do Banco do Brasil fica nessa rua aqui galerinha ó aqui na esquina da esquina da esquina da loja da loja da loja aqui muito legal aqui em cima tá posada o aconchego aqui aconchego de Porto o do posto aqui fica aqui em cima ali ó fica lá em cima embaixo tá uma loja de artesanato muito legal coisas do nordeste aqui tem Porto gente aqui ó a entradinha da posada você sabe aqui posada do aconchego beleza fica ali em cima sensacional e aqui vai essa lojinha lojona né show de bola essa loja aqui adesanato beleza bem muito obrigado vocês que caram até aqui conhecer um pouquinho da vila muito legal vai dar um prazer estar aqui fazendo vídeo pra vocês mostrando um pouquinho da vida pra vocês tá bom todos com Deus se cuidem fui